Vocês estão ligados que o Flamengo dos últimos anos acostumou a torcida a vários títulos. Desde 2019, são algumas Libertadores, Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil e outras Copas por aí. Mas a grande verdade é que chegou em 2023 e todo mundo imaginava que esses títulos iriam aumentar, já que o Flamengo teve aí no mínimo seis finais para conquistar e não conquistou nenhum título. Chegando aí na reta final, vários treinadores já passaram no rubro negro e o Tite chegou com a missão de tentar ainda o título brasileiro, que realmente está remotas as chances. E o Flamengo pode até ficar fora da Libertadores do ano que vem. E aqui estamos no nosso reconstruindo para tentar visar 2024, já que é o que o Tite está realmente pensando. A gente vai reformular o time, vender algumas cartas aí que a gente imagina que não vai servir muito e vamos em busca de reforços. Lembrando que sempre vão ser realistas, já que a gente não está investindo bilhões. Não temos a grana que a gente já fez em outros experimentos e sim o dinheiro real do Flamengo, mais ou menos, atualmente. Bora lá para cima então, ver se a gente conquista Libertadores brasileiro e monta um time do Flamengo forte para essa temporada. Deixa aí o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube. E sem mais enrolação, hashtag partiu! No atual momento, o Flamengo está com 255 milhões, mas tem uma despesa altíssima, como vocês podem ver. E a gente já vai ter que começar negociando os jogadores que temos no time, os que a gente imagina que não merecem continuar para 2024. É um elenco bastante inchado, olhando aqui são 32 peças. E começando aí pelos goleiros, sinceramente, Matheus Cunha vai ficar no Flamengo, mas a gente vai tentar deixar o Rossi como titular. Então, no caso, o Santos já vai ser o primeiro que vamos colocar aqui na lista de transferências. Outro que os rubro-negros acostumaram a passar raiva foi o Everton Cebolinha. Não deu certo? Vai para a lista. Negociar alguns jogadores da defesa também, o Pablo, a gente coloca o Guilherme Varela também no mesmo esquema. Tem uma boa molecada aí da base, a gente pode até botar de empréstimo, mas eu vou tentar negociar o André Luiz e também o Matheusão. Davi Luiz também nem se fala, né, cara? Ele não deu certo, não está jogando nada. E o Rodrigo Caio, apesar de ser um grande zagueiro, as lesões estão dificultando a vida dele há muitos anos. E a gente vai negociar. Felipe Luiz também, pela idade, vai para a lista. Ele disse que quer aposentar no Flamengo, mas, caras, ou aposenta ou vai jogar em outro time. Pulgar teve alguns momentos bons nessa temporada, mas oscila demais. Também vamos negociar ele. O Tite já está conversando aí com o Pedro. Tem quem queira que a gente venda o Gabigol, mas ele como ídolo vai ser difícil a gente querer fazer isso. Mas olha só, hein? Recebemos oferta pelo Everton Ribeiro. Também é um jogador que oscilou demais e terminando a temporada ele está no banco. Mas acredito que dá para a gente recuperar o futebol do cara. Por enquanto eu não vou aceitar essa oferta do Nice. Já o Felipe tem 6 milhões para o Benfica. A gente aceita. Também tem o Pulgar com 38. Pulgar, ele vale mais de 50. Então, sinceramente, vamos pedir aí no mínimo, cara. 50 milhões, tá? 50 milhões a gente vende na hora. Moleque da base, garoto Peterson. Ah, estamos precisando de grana e eles estão oferecendo ali um valor baixo. 21, ele vale muito mais. Porém, a multa é só de 23. Vamos começar a dar uma olhada no nosso time de momento. Vamos jogar com essa formação que vocês estão vendo aí na tela. O Gerson, o Thiago Maia ali de volante. Aliás, o Thiago a gente também vai tentar negociar. Jogou nada esse ano. Estamos aí com o Bruno Henrique. Vamos renovar o contrato dele. Pedro e também o Everton Ribeiro. Arrasca Armando as jogadas. Wesley aqui tá com o overall baixo. Também oscilou bastante no final. A gente pode contratar, de repente, um lateral direito aí com um overall melhor. Ou, de repente, dar uma chance também pro Matheusinho. Mas acredito que não vale a pena. E apesar dos pesares, vou bancar o Gabigol de início aí no banco de reservas. Reserva do Pedro. Já que tem o Bruno Henrique, a gente não vai meter o Gabigol pra jogar ali. Vai ficar tudo embolado. E o Léo Pereira, é claro, é titular desse time ao lado do Fabrício Bruno. Já na vaga do Thiago Maia, já vou deixar ele no banco e dar uma chance pro Alain pra jogar com o Gerson. E vamos negociar o resto. Questão do Bruno Henrique, ó. A questão é que a gente vai meter três anos aí de contrato pra um salário de nove milhões. Bora ver se ele vai topar. Nove milhões por ano. E a oferta do Puga, ó. Eita, mano. Os caras tão analisando. Thiago Maia, ele tá emprestado junto ao Lili. Então, não podemos vendê-lo. Mas a gente pode já dispensar ele. Tá nítido, bem nítido que a gente só tem o Everton Ribeiro ali pra direita. Então, vamos buscar no mercado um ponto à direita. Aí, como eu disse, na verdade, a gente já gastou várias granas aí. Muito dinheiro mesmo pagando salários do time. E só temos 96 nesse momento. Gustavo Scarpa aqui tá como ponta direita. Todo mundo sabe que ele joga como meia atacante. Mas vamos tentar contratar ele pra posição aí, de repente. Se é até titular no lugar do Everton. Porém, o salário dele e o valor tá muito acima. Podemos tentar o Anderson Talisca. Ele tá no Alnars, tá bem pistola. Porque não convocam ele pra seleção. De repente, ele vem pro Flamengo. Vamos pagar os 76 milhões. Ele já tá lá um bom tempo. E de salário? A gente pode oferecer um pouquinho mais. Porque talvez ele não vai aceitar. E vou dar um bônus de gol ali, bem de leve. E bônus de vitória também. Excelente notícia. O Atlético Bilbao aceitou pagar 50 milhões de reais pelo Pulgar. E o Bruno Henrique aceitou também a renovação. Ele não vai pro Palmeiras. O Peterson pagaram a multa aí. O Cagler e ele vai embora. Mateusão, 28 milhões. A gente tá vendendo ele pro time do Nantes. E também tem o Everton bem baratinho. Ele vai pro Fai Norte da Holanda. E com isso, temos 125 milhões. No entanto, vamos gastar agora 76 pra fechar com o Anderson Talisca. Primeiro grande reforço. Podemos deixar ele na direita. E o Everton Ribeiro no banco. Reserva imediato do Arrascaeta. E ele tá aí já assinando o contrato com o presidente, o Landin, caras. E vai começar a Copa do Brasil. Vamos ver se o Anderson Talisca vai ser um reforço certinho. Ou ele pode ser um desperdício. Assim como foi o Cebolinha. O cara já até posou aí com a foto e o escudo do Mengão. Então já tá no esquema, hein. BH, o Pedro e também o Anderson Talisca no ataque. O Arrascaeta é o capitão. E a abraçadeira ali, ó. O reserva dele vai ser o Everton Ribeiro. E olhando aí no nosso time, onde tá mais fraco, tá na lateral direita. Realmente o Wesley tinha que ter um overall bem melhor que esse. Ainda sobrou uma boa grana e um cara que é flamenguista é o Guga. Ele tava no galo, foi pro Fluminense. Mas a gente vai tentar trazer ele pra fechar essa lateral direita. Aqui ele tá com um bom overall. E ele quer jogar no Flamengo. Então vamos dar três anos de contrato e até reduzir o salário pra gente economizar. Sobre o Everton Ribeiro, então, vamos interromper as negociações com o time do Nice. Ele continua no Mengo. E aceitamos aqui o Pulgar. Ele vai embora por 50 milhões. Chegou uma oferta também pelo Pablo do Bayer Leverkusen. 24 milhões. A gente já acumula 148. Garoto Igor Jesus. O Penharol Futebol Uruguai quer ele por 6 milhões e a gente fecha. O time já estreou na Copa do Brasil vencendo o Guarani por 3x1. Janela quase fechando. Tá lá então, hein? O Guga chegou pro Mengão e vem pra ser titular na lateral direita. Por causa do Wesley tá com overall baixo aqui no pet da BMPs. Nosso elenco tá dessa forma com 74 de espírito de equipe. E o menor overall que temos é do zagueiro Fabrício Bruno. De repente dá pra buscar um bom goleiro, um zagueiro aí no mercado. Tentar repatriar o Felipe, ex-zagueiro do Corinthians que tá lá no Nottingham Forest. Ele tem 82 de over e tá aí com 31 anos. Mas cara, é um zagueiro muito caro, hein? É caro demais. É isso que encontrei o mais barato. Gabriel Paulista do Valência. Brasileiro, 81 e vai que vai. Multa de 79 milhões. Ele não tá querendo vir. A gente vai dar um aumento salarial, dois anos de contrato. E vamos acertar um bônus aqui de atuação de vitória. E cláusula aí de não sofrer gols. É o último dia da janela e agora ou nunca. Pintaram mais ofertas. Davi Luiz, hein? O Fulham pagando mais do que ele vale. 27 milhões dos 25. Bom que a gente economizou 11 milhões em salário. O salário dele é puxado, hein? Coleiro Santos também tem uma oferta. A gente já tem o Matheus Cunha pro banco. Vamos aceitar essa de 10 milhões. Ele vai pro Ajaco. Demais, cara. Conseguimos 87 milhões dos 107 que o Cebolinha tá valendo. Eu nem vou pedir mais porque depois eles vão recusar. É melhor aceitar agora. Vai lá pro Betis. A gente acumulou uma boa grana. 254 milhões. E temos 46 de salário. Também conseguimos negociar o Varela. Ele vai pro Bolonha por 4 milhões. Gabriel Noga, zagueiro ali, ó. O Colônia do Futebol Alemão tá oferecendo 40. Só que ele vale 60 e tantos, né? Então vamos pedir mais. A multa recisória é de 58. Falta uma hora pro fechamento. Eles tão mandando 51, cara. Só que se eu aceitar agora, vai dar BO. Ó, eu vou ter que fechar primeiro com o Gabriel Paulista antes que a janela feche. Então é o último reforço dessa primeira janela. E vamos agora até a metade do ano e ter mais chances de contratação. Lado positivo que agora, velho, não tem como. A gente vai ter que esperar aparecer mais oferta. Tá, então time titular, rapaziada. Se ligue, hein. Fechamos com todo mundo. O menor rover de agora é do Alain. Só que o espírito de equipe tá em 7-3. A gente tem que subir isso urgente. Passamos a segunda fase e agora da terceira, 1x0 pra cima do esporte na Copa do Brasil. Flamengo também tirou o Corinthians nas quartas, 4x1 no agregado. E agora o time tá aí, ó, dando entrevista porque vai começar a Libertadores da América. O nosso maior objetivo e, é claro, chegarmos ao Mundial de Clubes. Se a gente chegar, vamos jogar. Só que, olha só, no Maracanã, estreia 4x0 pro Vélez. Horrível o início do Mengo. O time ainda consegue eliminar o Furacão por 3x2 na Copa do Brasil e vai pegar o Palmeiras na final. Primeiro jogo da decisão é no Allianz Parque e vamos aí pro modo treinador. Olha só a taça da Copa do Brasil. Tem velocidade mega aumentada, o time do Flamengo pressiona, o Palmeiras também vem. Olha só o Bruno Henrique, hein? Chutou a primeira e fez o gol na segunda. Teve mais um gol do Flamengo no finalzinho do primeiro tempo. Olha que o BH, o Palmeiras tá tentando de tudo pra tirar ele do Flamengo. E o gol foi do Bruno Henrique também, né? O segundo. O Anderson Talisca quase faz o terceiro. E o BH mete o hat-trick aos 66. Flamengo amassando o Anderson Talisca, o quarto gol do Flamengo. Caraca, hein, mano? O Rubro Negro, olha o Pedro. 5x0. Caramba! Uma goleada histórica do Rubro Negro. O Bruno Henrique provou que quer ficar no Flamengo, né? No momento que eu tô gravando, ele ainda não fechou com o Palmeiras ou renovou com o Rubro Negro. Mosaico Rubro Negro, estamos no jogo da volta. Decisão na Copa do Brasil. Será que o Palmeiras vai tentar? Ah, eles não sei, mas o Pedro já faz 1x0. O Talisca já dá mais um chute. Flamengo segue melhor depois do 5x0 no Maraca. E fizeram dois gols aí no finalzinho, né? O segundo, aliás. E o gol foi do Pedro de novo. 2x0, 7 no agregado. Flamengo só tá esperando acabar o jogo. Já funcionou o Tite. Tem mais, rapaziada. Terminando o Bruno Henrique. E de novo ele. Fim de papo 8 no agregado. Flamengo conquista a Copa do Brasil. E olha o Tite correndo aí com a calça rasgada, comemorando com os jogadores. Agradecendo o apoio da nação e todo mundo vibrante. Quem levanta a taça é o capitão de Arrascaeta. Primeiro título no ano. Já tá funcionando a nossa reconstrução. Mas vamos ficar ligados que ainda tem Libertadores e Campeonato Brasileiro. Que, aliás, tá começando agora e já tem até a entrevista ali do Marcos Braz e do Tite. Na Copa do Brasil, Arrascaeta foi o rei dos passes ao lado do Arthur do Palmeiras. Já na artilharia, disparado ali Bruno Henrique 6 gols. Pedro, Rony e Arthur em segundo com 5. E o Pedro foi eleito ali o craque do campeonato. Além do Tite ser eleito o melhor treinador. E no time ideal ali da Copa do Brasil tem 3, 4, 5 jogadores do Flamengo. Um deles foi contratado por nós, o Gabriel Paulista. Flamengo vence a quarta rodada da Libertadores. Mas tá fora ainda da vaga de oitavas de final. E no Brasileiro, dois jogos, duas derrotas é o Lanterna. Tá bom fazer alguma mexida aqui, hein? Eu vou dar uma chance pro Gabigol voltar a ser titular, já que os dois jogos do Brasileiro o Flamengo não marcou. Então vai lá o Pedro pro banco. Temos oferta pelo Luiz Araújo, vou recusar. Pro Rossi a mesma coisa, o Alan também recusamos. Mas já o Gabriel Noga apareceu novamente e dessa vez 40 mil, cara. O Stuttgart, futebol alemão. Vou pedir a multa de 58. E o André Luiz vamos vender, já que ele vale muito pouco mesmo, só pra dar uma enxugada no elenco. Gabigol de titular já deu uma diferença. Flamengo venceu algumas e saiu da última posição, já tá em sexto no campeonato. Na Libertadores, terminou a fase de grupos na Bacia das Almas com apenas 9 pontos. O Flamengo consegue passar pras oitavas. Poram aí também o Palmeiras no 7, no grupo 8 o Galo, grupo 1 Fluminense. No 2 o Inter foi o Lanterna, nem pra Sul-Americana eles vão. E no grupo 3 não tinha brasileiro. No 4 o Corinthians, essa fora, vai pra Sul-Americana. E no grupo 5 também sem brasileiro. O time voltou a cair também no campeonato brasileiro. Mais do que nunca a gente vai ter que reforçar, porque é um time que tá tomando muitos gols. Já são 11 sofridos. E 11... 10 sofridos, aliás. E apenas 7 marcados. Conseguimos aí 50 milhões. Do Stuttgart a gente tá vendendo Gabriel Noga. E o zagueiro Clayton também vale menos que 1 milhão, tá vendido. Agora, sinceramente, hein, mano. Eu vou dar uma chance pro Luiz Araújo. O BH já tá mais veterano. Ele é um cracaço de bola. Mas talvez ele tá cansando. E 7-9 pra 7-9. Bora ver se esse ataque volta a marcar gol. E vou dar uma chance de novo pro Pedro. Vai oscilar bastante. Pedro e Gabigol, quando um tiver melhor, ele vai pra vaga. Também vou experimentar aí o Everton Ribeiro. Apesar do Talisca ser o cara da posição, o Everton também joga muito bem ali pela ponta direita. E já tem experiência. Vai de 81 como segundo atacante. Posso até tentar fazer um esquema com dois meias atacantes. Ou deixar o Paquetá mais recuado. Isso mesmo, cara. Vamos tentar repatriar ele. Ele não tá bem lá no futebol. Depois daquele esquema lá de aposta que ele se envolveu. O futebol dele nunca foi o mesmo. Então vai 19 milhões de salário. E a gente tá sobrando uma grana. E vamos trazer o moleque de volta. E a janela tá aberta. O Lucas Paquetá acertou com a gente. Aceitou aí a proposta. E ele vem pra jogar o lado do Arrascaeta. Pra ver se a gente melhora na criação de jogadas. Olha como vai ficar o esquema agora, hein, rapaziada. Vai ter que melhorar urgentemente. E o Luiz Adriano não deu certo. O Luiz Araújo, aliás. O Flamengo perdeu muitas chances ali. Caiu mais na tabela. Então Bruno Henrique volta. E vou também com o Talisca. Everton Ribeiro vai ser reserva de um dos dois ali do meio campo. Seja o Arrasca ou o Paquetá. Derrota pro Palmeiras. 3x1. O Flamengo caiu pra 15º. Aí a gente tá piorando o time. Tá, vamos vender aí o Rodrigo Caio. Finalmente tem proposta por ele. E vai embora por 18 pro Al-It-Hard. Inovamos aí com o Wesley. Inovar também com o Alain. Eu vou acreditar mais no futebol dele. E o Rossi a gente tá renovando. Mas estamos tomando gol. Então vamos buscar um goleiro. Já que contratamos ali o Rossi, né, futebol argentino. Eu vou trazer um do Aston Villa. Que é o ídolo da Argentina na última Copa. Emiliano Martínez. Ele tá valendo muito, mas tem 85 de over. É o cara que defendeu a bola da Copa. E deu o título aí pros argentinos nos pênaltis. Vamos dar uma boa grana pra ele. É a nossa última grande chance de fechar um time forte. Já tá na polêmica, hein. Estamos até ameaçados de ser demitidos do Flamengo. Gastamos muita grana aí pro Martínez. 33 milhões apenas que sobraram. E ele já chegou, ó. É um cara muito alto. Vamos ver se fecha o nosso gol. Tô falando que a gente tá pressionado. Hã, olha o Landinho falando com o Tite. A última cartada que a gente pode dar agora é trazer um capitão, né. Um cara que vai melhorar o nosso espírito de equipe. Que de momento caiu pra 67 com a chegada do Martínez. Pela grana que temos, só dá pra buscar o Thiago Silva. Eu sei que ele é ídolo do Fluminense. Mas aqui é grana, véi. Vamos meter 25 milhões aí pra ele e tudo que temos. E o salário que a gente tem uma grana a mais. Então, vou investir pesado. O time desse momento tá em décimo segundo no Brasileiro. E pra ocupar a vaga aí do Léo Pereira, o Thiago Silva chegou. Talvez ele não faz milagre, mas olha só. De capitão já sobe pra 86 o espírito do time. E voltamos a vencer. 1x0 no América, já estamos no top 10. E a parada é o seguinte. Libertadores da América, Maracanã, oitavas de final. Perdemos por 3x0 na Argentina. Agora, com esse time reformulado aí da tela, vamos ter que virar 3 gols de frente aí do velho Sartfield, que inclusive tava no nosso grupo. Então, bora ver, mano. Modo treinador hiper veloz. Já tem o Flamengo tentando o chute do Talisca. Falta do BH. Gol do Talisca. Primeiro tempo. Flamengo diminui o 3x1 agora. A Rascaeta tentou e teve mais um chute no finalzinho. Mas, de momento, a gente tá sendo eliminado da Libertadores. 3x1 no agregado. Vamos lá, segundo tempo. Bruno Henrique chutou no final. O Talisca fez aos 10 do segundo. Tem mais um chute do Talisca. Tá 2x0. E várias substituições aí no Vélez. O Flamengo ainda tenta uma pressão. Cara, o Talisca marcou no finalzinho aos 91 do segundo tempo. 91, é claro, que é do segundo tempo. Ele meteu um hat-trick e o Flamengo vai levar essa partida pra disputa de pênaltis. E como eu não controlo ninguém, a gente vai ter que ficar só na torcida. O que conseguimos fazer aqui é botar os melhores batedores primeiro. Então já vamos dar uma ajeitada nesse time aqui, ó. Pela teoria, vai ser esse os melhores batedores. Mas, infelizmente, eu acabei deixando o Gabigol de fora, né? Mas o Pedro bate muito bem. Já até bateu em Copa do Mundo. Esse é o time do Flamengo, então, pra disputa. Vamos ver qual é, rapaziada. Disputa de pênaltis nas oitavas. Velocidade aumentada. Vem o Pedro na batida. Botou lá dentro. Flamengo a zero. Quem vem agora, rapaziada? Camisa 11 do Vélez. Ele bate. O Martínez é pegador de pênaltis, né? Brilhou na Copa de 2022 diante da Holanda, da França. Talisca meteu o hat-trick e perde o segundo do Flamengo. Ah, e o Vélez faz o segundo. 2x1 pra eles. Lucas Paquetá na canhotinha. Foi pra bola. O goleiro quase pega. Flamengo ainda tá vivo. Mas o Martínez tem que pegar essa. Ele não pega. Ele não pega, mano. Flamengo tá caindo aí nas oitavas. Arrascaeta. Flamengo ainda vivo, rapaziada. Vamos lá, Martínez. Ele e o Álvares. Camisa 8. Espeitou. Ah, mas os caras também batem aqui. Meu Deus. E é o seguinte. Se perder agora, já era, hein? Estamos eliminados da Libertadores. É o Guga. Ele foi pra bola e ele fez. Tudo nas mãos de Emiliano Martínez. Ele e o camisa 14 do Vélez. O cara tem que pegar pra forçar as alternadas. Vai lá, vai lá, vai lá. Não pega. Eliminados na disputa de pênaltis. Nas oitavas da Libertadores. É, mano. Não tem reset. A gente tá fora e é isso aí. Não tem o que fazer. Pra salvar a temporada, vamos tentar de qualquer maneira conquistar o Brasileiro. O time vence aí o último jogo do primeiro turno. E vamos aí pro segundo, na nona posição, a 10 do líder Atlético Mineiro. Começou o retorno perdendo. Aí já complicou. A décima primeira posição. Mano, a gente oscilou pra caramba. Eu vou meter o Gabigol de novo. O Pedro não fez nem um gol naquela decisão contra o Vélez. Com o Gabigol, o Flamengo vence três seguidas e já sobe pra sétimo, oito do líder. Não temos mais grana e a janela fechou. Trigésima rodada. O Flamengo melhorou pra caramba. E estão aí tendo uma reunião pro jogo contra o Fluminense. Que pode nos dar a liderança. Gabigol arrebentou. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Faltando oito rodadas pro fim. E agora temos a decisão do Campeonato Brasileiro. Tudo ou nada valendo o título aí e a salvação da temporada. A gente já ganhou a Copa do Brasil, mas acabamos caindo nas oitavas da Libertadores. E esse pode ser o jogo do título. Penúltima rodada diante do América. Caso a gente não vença, vamos pra decisão direta com o vice-líder, que é o Corinthians. Então bora tentar ganhar essa e não depender do Corinthians. Velocidade mega aumentada. Já tem impedimento do Ayrton Lucas aos 13. Gol do Wellington Paulista pro América. Flamengo perdendo no Maracanã. Felipe Azevedo ainda deu mais um chute. Olha só, Flamengo não finalizou, mano. O time tá sentindo o peso da decisão em casa. Vamos, vamos, temos que empatar pelo menos. O Wellington Paulista quase faz de novo. Algumas alterações aí no time do América. O Flamengo não mexeu ainda. Vai time, bora, bora. Perdeu. Perdemos em casa, mano. Então essa é a nossa real situação. O time do Corinthians venceu o Grêmio por 1x0. Estamos a um ponto deles. E a última rodada agora, adivinha contra quem? Flamengo e Corinthians no Maraca. É, manos, vamos lá então, hein. Decisão do Campeonato Brasileiro no Maraca. Flamengo joga por um empate. O Corinthians tem que vencer. O jogo tá em velocidade rápida, mega rápida. Olha só o Corinthians tentando defesa do Martínez. Replay da jogada. Se liga, veio o lançamento Renato Augusto, revelado pelo rubro negro. Segue 0x0. Flamengo tomando mais uma pressão. Agora o time tenta, mas também não consegue, cara. O jogo tá bem movimentado ali no meio campo. Bola com Bruno Henrique. Ele marcou falta. E olha só o replay. Foi pênalti, mano. Foi dentro da área. O juiz entendeu que foi fora. O Flamengo ainda tentou mais um chute. E se liga no lance. Vem bola. É o Gerson. Cara, a câmera não vai mostrar direito. Mas é o Gerson que bate, tocou e veio aquele chute cruzado. Vai o Corinthians pro ataque. Primeiro tempo acabando. E Yuri Alberto parou. E o Flamengo emendou um contra-ataque. Yuri parou no goleiro do Flamengo. Já estamos aí no segundo tempo. Rubro negro vai segurando o empate. O Corinthians é só pressão. Vai ter cobrança de escanteio. E o Renato Augusto meteu na cabeça do Giovani. Olha o replay da jogada. Cruzamento do Renato. Gol de cabeça do 42. Flamengo vai ter que, mano, literalmente ir pro ataque total. E opa, tem mais uma falta ali. Balbuena. Tem uma falta em cima do Bruno Henrique. Dá uma ligada no lance. Nossa, mais uma no BH. Quem vai bater essa bola? Vamos ver em câmera normal. Velocidade normal. Anderson Talisca na bola. Meteu ali na segunda trave. Ninguém do Flamengo. Corinthians de novo. Yuri Alberto tocou pro Giovani. Vai matar o jogo. Teve um toque de mão ali, hein? Juiz entendeu que segue o lance. Mais uma. Yuri Alberto parou na defesaça do Martínez. Mas estava assinalado o impedimento. Nada, cara. Falta de ataque em cima do Gerson. Um chute ali na canela do Gerson. Pegaram o jogador do Flamengo. Me parece o Arrascaeta. E foi uma lesão séria, hein? Já chamaram até a maca. Já bigou e o juiz chamaram. Flamengo tem essa bola parada. Everton Ribeiro. Defendeu e bateu no travessão. Olha o rebote. Pra fora incrível. O Flamengo desperdiçou a chance do título. Era o gol do empate. Bola do Everton explodiu direto no travessão. E o rebote. Olha só essa cabeçada. Flamengo pode ir pro tudo ou nada agora, hein? Minutos finais. Bola no Luiz Araújo. Chegou. Bateu no travessão. E a bola não entra. Tem rebote do Corinthians. Flamengo de novo. Seis minutos. Já cresce. Pedro parou no goleiro. No rebote. O Corinthians vai ficar com o título. E acabou. Último lance do jogo. O Corinthians foi pro ataque. E mata o jogo. 2 a 0. Incrível, hein, mano? Flamengo teve várias chances de empatar o jogo e ficar com o título. Mas aí foi cruel. Não fez. Várias bolas no travessão. O Corinthians vai lá e despacha. E é isso, ó. Dois gols do garoto Giovani. O Flamengo bateu na trave no brasileiro. Conquistou a Copa do Brasil. Foi melhor que 2023. Mas, mano, deixou a desejar ainda. O time tinha tudo pra conquistar mais esse título. E saiu bem cedo, né, da Libertadores. Aí, mano, ó. Se liga como ficou a tabela final. Talvez o time aí pra próxima temporada fique forte. Gabigol mostrou que ele sim tem que ser titular. A gente dividiu metade a metade com o Pedro. Mas o Gabi, que tá ali na seleção, dos melhores. E o Martínez, o melhor goleiro. Na Libertadores, após a eliminação do Flamengo, os times foram avançando. E o Palmeiras venceu o time que nos tirou, né? O Vélez. Palmeiras campeão da Libertadores. A artilharia ficou com o Rames, o Rodrigues, o Talisca, foi o melhor do Flamengo. E o Paquetá, o segundo. Isso no Brasileiro, porque na Libertadores, o Rafael Veiga foi o melhor. E só pra matar a curiosidade de quem queria saber se o Palmeiras teria a Mundial, eles foram eliminados nas semifinais pro Al-Ali Saldi. Se eu não me engano, é o time do Firmino, né? E o Real bateu esse time na decisão por 1 a 0. Vamos ficando por aqui. A gente tentou reconstruir o Flamengo. Melhoramos bem, né? Mas batemos na trave, assim como em 2023. Um vice aí do Brasileiro. Porém, pelo menos, a Copa do Brasil a gente conquistou. Tamo junto e até a próxima!